Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, uma pescariazinha aqui do canal, mais uma aí pra nós. Vamos garantir aí um peixinho aí, né, pra nós fazer aí um fritozinho aí pra almoço de amanhã, pra janta de hoje, né, no caso. E é isso aí galera, só mais uma vez lembrando aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, venha fazer parte aí do canal Bem na Mira. Contribua aí, dando sua força aí, se inscrevendo no canal, pra gente continuar crescendo, chegar aos mil logo, logo. Já estamos mais próximos do que nunca, vai dar certo, Deus quiser. Acreditem em vocês, acreditem no potencial do canal, vai dar certo. E é isso aí, vamos ver o que a gente leva pra casa hoje, né. Tô aqui com minha esposa, a jogada dela tá bem ali. A minha tá ali, ó. Aproximar aí, ó. A gente tá ali, ó. Espera aí pra ver, né. Curtindo aqui uma brisazinha aqui do açude. Só de boa. É assim que a gente conseguir puxar alguma traíra aí, algum peixe aí, a gente volta aí e mostra aí no momento exato pra vocês. Valeu galera. Olha aí galera, ó. Acabamos de pegar a primeira aí, ó. Como se vocês puderem acompanhar aí, ó. E é isso aí, vamos atrás de mais, hein galera. Primeira traírazinha aí na jogada aí, ó. Tairinha boa aí, galera, ó. É isso aí, vamos que vamos, hein. Minha esposa acabou de pegar outra. Infelizmente não deu pra gravar porque foi muito rápido, galera. Foi muito rápido. Não deu tempo eu chegar a tempo no celular aqui. Não é pra gente gravar aí, mas tá aqui ela aqui, galera, ó. Nós já temos duas, né. Duas traírazinhas aí, ó. Ela acabou de jogar aí, ó. A jogada dela. A minha tá ali, ó. E é isso aí, vamos atrás de mais. Vamos pegar. Bom, galera, já são aí 5h50, mais ou menos. Quase 6 horas. Praticamente tá anoitecendo aí, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Já conseguimos aí pegar duas terias aí na jogada. Como vocês também já sabem. Vamos aguardar aqui ainda mais uns 20 minutinhos, 30 minutinhos aí, né. Enquanto dá 6 horas. Pra ver se a gente consegue pegar uma terceira aí pra ficar, fechar o vídeo aí. Melhor ainda, certo, galera? Nesse caso, a gente não conseguiu pegar a outra. Mas valeu a pena aí. Duas, melhor que nada. Tá aqui a pichinha aqui, ó. Duas traírona aí, como vocês acabaram de ver. É isso aí, garantimos o frito aí. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Se a gente pegar mais algum, eu volto aí com vocês, valeu. Bom, galera. Já são aí praticamente 6 horas, né. Já na boca da noite aí. Infelizmente, não pegamos mais do que duas. Mas, felizmente, conseguimos pegar duas. Já garantimos aí o frito. E o vídeo ficou bom aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, eu peço aí, por favor, aí deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser aí comentar alguma coisa, fique à vontade, é nóis. Eu agradeço. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem aí com esse pôr do sol aí, galera. Pôr do sol bonito aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí